Almeçou áudio músico Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você